Já demos aqui essa semana, gente, que a demolição aqui do Hotel Reis Magos chegou à marca dos 30% da sua totalidade. Hoje, inclusive, a nossa produção passou pelo local e constatou que foi iniciada a demolição da parte superior do prédio. Quem está aí nos acompanhando através das redes sociais pode acompanhar essas imagens, né? A gente está mostrando as imagens aí, as máquinas estão fazendo essa demolição e o pessoal já pode acompanhar. Está sendo até mais rápido do que eu imaginei, viu? Até porque a implosão ali era um estudo muito complicado, ficou inviável fazer a implosão e que essa demolição está sendo através de máquinas e está sendo até mais rápido do que eu imaginei. Tom, eu acho que essa... Você é a favor? Não sei sua opinião. Eu sou totalmente a favor. Isso aí tem que vir abaixo o quanto antes. E eu acho que o pessoal não usou a implosão até por estratégia, porque se fosse para implodir, ia depender de estudo, de impacto, autorização, até fazer isso aí, era capaz de alguém conseguir no judiciário... Um eliminar. Um eliminar. Agora, impressionante, às 14 horas a prefeitura autorizou e às 15 já tinha máquina lá já fazendo essa demolição. Foi muito rápido. É, antes que aparecesse um eliminar. Um eliminar e tentaram, tentaram. Tentaram até com essas máquinas lá já fazendo... Tentaram. Padre, o que tiver começado e preserve o que der, pelo amor de Deus, gente. Foi real. O pessoal que está nas redes sociais acompanhando aqui, tudo direitinho aqui no nosso Jornal da I6, acompanha essa demolição também e a gente vai aqui todos os dias acompanhando como é que está essa situação. E esses dias eu estava pensando, rapaz, acho que não tem mais volta, né? Porque foi uma novela tão... uma novela tão comprida, tão longa, né? Que agora eu acho que não tem mais volta. Que realmente ali, pessoal que vai todos os dias se despedir ali do Hotel Reis Magos, aproveite, porque restam poucos dias e essa estrutura está realmente ali chegando ao fim. Você devia... Esperar agora o que virá no lugar. Você devia, Tom, com o seu senso aguçado, providenciar alguns souvenirs, né? Umas relíquias comercializadas. Boa ideia, pegar um saquinho, pegar, né? É botar em caixas de vidro, né? As relíquias do Hotel Reis Magos, a Quijás, tal. Não, eu acho que a procuradora Marjorie certamente deve ter guardado um tijolo da... Ela fez um desabafo aí nas redes sociais. Ó, segundo a empresa Duarte, não houve atrasos e a previsão inicial de 20 dias para finalizar a demolição, que foi iniciada no dia 8 de janeiro, segue no prazo estipulado. Lembrando que o que vai ser feito no local só será decidido após a definição do plano diretor de Natal. Esse é o problema. Eu não sei se esse plano diretor passa esse ano ainda e tem muita gente preocupada porque ali vai ficar um terreno, né? E que esse terreno, pelo menos ali, ele possa ser cuidado para que não seja invadido, para que não seja usado aí para outros fins. Então, a gente torce muito para esse plano diretor. Acho que não só o pessoal ali da Praia do Meio para essa obra, mas eu acho que Natal inteira está torcendo por esse plano diretor. Ver se a gente consegue superar a fase de estagnação, deterioração. O nosso litoral urbano, especialmente ali a Praia do Meio, até chegar à Praia do Forte, Hoje está entregue a marginalidade, ao tráfico de drogas, à criminalidade, à prostituição. As famílias já não estão frequentando aquela região da cidade.